Alô, meu consagrado! Alô, alô, meu consagrado! Tudo certinho aí, né? Estamos aqui chegando, hein? Com uma graça de Deus, para mais um dia com você. É sexta-feira, 29 de março, aniversário de Salvador, Bahia! Um grande abraço para as baianas e para os baianos. Curitiba, a bela capital do Paraná também, uma das cidades mais modernas, se não é a mais moderna do Brasil, né? Também aniversaria hoje, parabéns ao povo curitibano, dia de São Eustáquio e dia de São Constantino. Aniversariantes famosos, Lima Duarte, 94 anos de vida. Vanessa Giácomo faz 41, Pedro Bial, que dispensa comentários, também hoje completa mais um ano de vida. A Giane, alô, alô, Giane! Ela nasceu em Brasilândia, Minas Gerais, às 22 horas, dia 13 de janeiro de 83. Vamos lá, então, Giane! Seu signo solar é Caprica, né? Capricórnio. Lua também em Capricórnio. E o Ascendente Virgem. Só tem terra aí, hein, ô, Giane? Não vai ser uma pessoa muito exigente, muito disciplinadora, não, hein? Tem que ter jogo de cintura, tem que ter maleabilidade, tá certo? Mister Oripi, meu amigo João Bidu, lhe sigo há vários anos. Sou taurino, casado com uma mulher de peixes, personalidade forte. Gostaria de saber sobre o meu 2024, como vai ser? Abraços! Olha aí, mister! Peixes com touro, dá uma relação legal, hein? Você reclama da pisciana, mas provavelmente ela também reclama de você. Porque normalmente peixes têm um temperamento mais amigável, mais tranquilo do que a pessoa de touro. Que não, na verdade é muito carinhosa, muito afável, né? Mais teimosa e também ciumenta. E o ano de 2024, para você de touro, ô, mister Oripi, deve melhorar acentuadamente a partir do dia 25 de maio, quando Júpiter entra, hein, na sua segunda casa, a casa astral da fortuna, para você lidar bem e aprender a lidar cada vez melhor com o seu rico dinheirinho, tá? Sem se falar que Saturno, regente de 2024, está transitando pelo signo de peixe, signo da sua mulher, né? Que representa a sua décima primeira casa astral, ou seja, realização de esperanças. Valeu, mister Oripi! Vai lá, vai lá, vai lá! E dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia! Alô, bebê, alô, papai! Vem que vem com João Bidu conferir o horóscopo desta sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, dia 29 de março. A lua cheia está em escorpião, mas entra em sagitário às 16 horas e 51 minutos, tá? E logo após o signo de peixes, tem o ritual para a família ter mais saúde, que você deve fazer neste domingo de Páscoa. E como dizem o Michael Sullivan e o Paulo Massadas, não sei porquê, insisto tanto em te querer, se você sempre faz de mim o que bem quer. Se ao teu lado sei tão pouco de você, é pelos outros que eu sei quem você é. O que eu desejo pra você é que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e alegria! Ares! Ares, amanhã pode ser meio preguiçosa, hein? Mas sua energia vai subir à tarde, quando a lua em sagitário deixa o seu lado aventureiro turbinado. Caminhos abertos para fazer uma viagem. E tudo indique, hein? Ares, amanhã vai se esbaldar, principalmente se estiver junto de pessoas queridas. No amor, sintonia de corpo, mente e alma. Ares, cor magenta. Palpites 48, 21 e número 9. Touro, lua e netúnora iluminam o astral para a sua cesta ser delicinha ao lado das pessoas queridas, também para conhecer gente bacana e ampliar as suas amizades. No amor, o dia será dos mais harmoniosos, mas os desejos vão ficar mais sesos à noite e o clima pode pegar fogo, hein? Cor dourado, palpites 37, 3 e 48. Gêmeos, logo após o signo de peixes, simpatia ou ritual para você ter mais saúde em família, né? Para a saúde familiar que você pode fazer neste domingo de Páscoa. Olha, gêmeos, vai ter disposição para lidar com assuntos importantes, né? Corra atrás das suas ambições para sobrar mais tempo para curtir o feriado. Novidades devem rolar e as promessas são da lua, né? Que muda de cenário e vai turbinar os seus contatos. As vibes são as melhores no amor. Cor marrom, palpites 15, 26 e 17. Câncer! Câncer, eu falei! A lua escorpiana garante um período espetacular, hein? Para você curtir passeios, agitos, festinhas e atividades descontraídas com os seus queridos. Hoje o seu compromisso é com alegria. Viu, Câncer? Vibes tranquilas no amor. A cor é cinza. Palpites 9, 29 e 38. Leão! Leão, leão, vem que vem com João Bidu. Interesses financeiros e assuntos familiares. Podem concentrar as atenções, mas tudo deve caminhar do jeitinho que você espera. E a lua desembarca no setor mais positivo do seu horóscopo e decreta, hein? A aberta temporada de diversão e de prazer. O amor, perfeito, sem defeitos. Cor roxo, palpites 27, 21 e 36. Virgem, sextou com feriado, hein? E os astros ainda conspiram a seu favor. Sua simpatia e bom humor são sinal de que a solidão vai passar bem distante, né? Do meio da tarde em diante, os interesses familiares vão ganhar evidência e suas atenções se voltam para os parentes. O amor recebe boas energias. Cor amarelo, palpites 45, 16 e 25. Seguida então com o nosso horóscopo do dia e avisando, hein? No meu site, joaubidu.com.br, você encontra muitas simpatias e rituais para fazer hoje, nesta sexta-feira santa, amanhã sábado de aleluia e domingo, domingo de páscoa. Libra! Libra! Compromissos podem aparecer, mas não vai dar para reclamar, hein? Porque tudo vai fluir a seu favor. Não se preocupe, porque seus interesses estão protegidos. Alegrias e ótimas novidades vão surgir em seu horizonte. E o amor, claro, também está nesse pacote. A cor é azul claro. Palpites 36, 45 e 47. Escorpião! Escorpião! Olha, escorpião, a lua segue no seu signo durante o dia e junto com Netuno, realça o clima de sintonia, compreensão e entrosamento com quem você convive. As melhores vibes estarão no amor e não vai te faltar inspiração e nem romantismo, hein? Ah, e ainda tem boas chances de fechar essa cesta com mais dindim na carteira. A cor é rosa, palpites 4, 33 e 24. Sagittário! Sagittário, eu falei, hein? Seus planos estarão protegidos e você deve, né? Se preparar porque boas surpresas devem rolar na vida familiar. E assuntos que andavam incomodando serão superados numa boa. E a lua, hein? Além de destacar suas principais qualidades, manda vibes poderosas para suas amizades. No amor, vai curtir muitas alegrias. Cor magenta. Palpites 46, 45, 18. Capricórnio! Capricórnio! Alô, alô, Caprica! Logo após peixes, tem ritual para ter mais saúde em família, para você fazer domingo agora, domingo de Páscoa. Olha, Capricórnio, você vai se estar com ótima disposição para interagir com amigos e conhecidos? Então, tem mais é que aproveitar essas vibes de harmonia, né? E você também deve aprender bastante, né? Ao trocar ideias e experiências com pessoas queridas. Tudo certinho no amor. A cor é azul claro. Palpites 35, 41 e 33. Aquário! Olha, algumas demandas podem surgir em pleno feriado, mas não esquenta não, tá? Porque tudo vai dar certo, já que a sorte deve soprar em sua direção. Seu jeitinho sociável será um chamariz para atrair companhias e deve passar horas divertidas com as pessoas queridas. No amor, sucesso garantido em aquário. A cor é rosa. Palpites 61, 16 e 34. Peixes, lua e netúnem vão blindar o seu astral e prometem momentos especiais com pessoas queridas, das quais você se distanciou por esse ou por aquele motivo. E esses encontros, peixes, vão encher o seu coração de felicidade. No amor, passe longe de olhares invejosos, hein? A cor é rosa. Palpites 56, 2 e 47. Agora então a simpatia para a saúde familiar para você fazer neste domingo de Páscoa. Forre uma mesinha com uma toalha branca e coloque algumas frutas e uma vasilha de barro ou cobre sobre ela, tá? Dentro da vasilha, você deposita pequenos pedaços de papel com os nomes das pessoas da sua família. Reze um Pai Nosso e dê as frutas para que os familiares comam. Enterre os papéis e os restos das frutas em um vaso de avenque, hein? E a vasilha depois de lavada pode ser reutilizada normalmente. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte! Um beijo, um abraço forte.